Considero aprovado, solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a presenciar a matéria, a consideração da pauta e a receber, discutir, votação, proposições da comissão. Não anda rápido assim também, não, né? A presidência comunica que a partir desse mês todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo no portal da Assembleia. Transfiro a presidência para o deputado Elismar Prado para que eu possa ler os requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Treti Costa para apresentar o requerimento de sua autoria. O deputado que subscreve é que a voz excelente nos termos do artigo 100. O regimento interno seja realizado do Diência do Público da Comissão de Assuntos Municipais e da Regionalização para debater sobre o controle, o plano de carreira dos agentes de controle de endemis SES e SSE do município de Diamantina em respeito ao reparto de recursos federais destinados a se referir os carreiros municipais. Os deputados que aprovam o requerimento apresentado permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Ah, mas algum requerimento sobre a mesa? Esse aqui não tem. Pois não, deputado Treti, o próximo requerimento. No mês de dia, seja realizada o Diência do Público da Comissão de Assuntos Municipais e da Regionalização para debater sobre o plano de carreira dos agentes de controle de endemias SES, agentes de comunidades de saúde SES do município de Belo Horizonte. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu votei, presidente Elismar, mas eu não entendi nada que foi lido aqui do requerimento. Então, eu vou falar de forma... Derrubo a palavra, presidente Elismar. Então, eu vou explicar de forma didática para que V. Exª possa entender. Eu vou discutir a situação dos ACS e dos ACS em Belo Horizonte e em Diamantina. Olha que diferença. O deputado Irã Barbosa compreendeu com a facilidade. Você, deputado Anselmo do Sérgio Emílio, que eu, por ser nome a preço, admiração, amizade, já que não compreendeu, eu vou te explicar. Nós vamos discutir a questão dos ACS e ACE, na cidade de Diamantina. Especificamente, o plano de carreira, o piso salarial. E, em Belo Horizonte, também dessas duas categorias, baseado. Também, aliás, ampliando o tema para, além do piso e o plano de carreira, para um repasse que o município de Belo Horizonte faz para toda a cadeia da saúde e pretende-se fazer também para os ACS e ACE. A nossa votação foi favorável, principalmente pelo trabalho das ACS, que é um trabalho importante, principalmente na base dessa questão da saúde de cada município, de todos os municípios mineiros, mas, especialmente, Belo Horizonte, onde nós, inclusive, exercemos aqui a atividade como vereador e acompanhamos de perto o trabalho das ACS em cada centro de saúde, nas regionais, nos distritos sanitários. Parabéns, deputado Fred, pela iniciativa. E estaremos aqui presentes, fortalecendo a posição dos ACS aqui em Minas Gerais. Eu quero agradecer muito a vossa excelência, deputado Anselmo José Domingos, que é de Belo Horizonte, conhece de perto a necessidade, a valorização do trabalho dos mesmos aqui na capital. Da mesma forma, estendo meus agradecimentos para o deputado Irã Barbosa, que, coincidentemente, tem forte atuação nos dois municípios, em Belo Horizonte, em Diamantina, e conhece muito bem a importância, a magnitude e o alcance social dos ACS e ACE, e prontamente atendeu ao pedido para que estivesse aqui, para poder aprovar o requerimento. E também ao deputado Elismar Prado, que, embora seja do Triângulo, não obstante a não ter diretamente envolvido o trabalho seu de representação política com os municípios de Diamantina e Belo Horizonte, veio aqui também contribuir para que a Assembleia participe desse debate no sentido de aprimorar as condições e a valorização do trabalho dos ACS e ACEs. Então, agradeço muito ao deputado Elismar Prado, deputado Anselmo José Domingos e deputado Irã Barbosa. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Obrigado, presidente e deputado Fred Costa. Apenas parabenizar a Assembleia pelo trabalho que está fazendo, neste momento, transmitindo todas as reuniões de comissão, tem várias sendo transmitidas neste momento, inclusive essa que estamos participando. Está sendo uma ação muito positiva, principalmente, que eu compreendo aqui na Assembleia, que o grande trabalho desta Casa está nas comissões, intermediando, realizando ações, em prol da população brasileira, até, às vezes, muito mais do que é realizado no plenário. Então, parabéns a esta Casa por estar dinamizando o trabalho das comissões e dando transparência a esse trabalho. Por favor, suspensão só de 30 segundos antes de eu finalizar. Só um minutinho. Então, finalizamos e aprovamos o requerimento que permite trazer a discussão para a Assembleia Legislativa da questão dos ACS e ACS em Belo Horizonte. Nós vamos tratar aqui da mudança de regime, do piso, do plano de carreira e outros assuntos de interesse da... Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinada e termina a lavratura da...